E agora, é isso hein, rir, na moral Fala aí galera, bem-vindo com vocês Ainda aqui de volta No vídeo aqui no canal Dessa vez galera a gente tá olhando novamente Big Epic Big Epic AllRider 2 aí Essa corrida fantástica, maravilhosa E a gente tá aqui com ele, com o Master Fala aí Master Opa, oi, tudo bom? Tá bom, a gente tô rindo aqui não sei porque A gente tô com o Rafa aqui, fala aí Rafa E aí pessoal, tudo bem com vocês? E essa corrida? Não sei o porquê né Agora vamos ser profissionais né galera Devido ao grande sucesso do primeiro AllRider A série continua aí Nossa Rafa, que cabelo é esse que tu colocou mano? É pô, coloca um cabelinho Mais chique no meu também aqui Pra abalar o sistema Ai, amei Que carro vocês pegaram? Eu peguei os íris Peguei XF Ai que burro Dá zero pra isso, XF morreu já Agora o bagulho é T20 e os íris Pra mim, pra você Pra nós dois Ô Master, é você aqui? Me dá um faculzinho aí na moral Ô mano tá dando lag aqui mas irmão Caralho Caralho, já liberaram Que é isso rapaz? Ai o que tá atirando em mim meu irmão? Olha aqui na paz velho WTF Cê não vai não Filha da puta Filha da puta Os maconheiros aí Os maconheiros aí Pra um ser humano só Aí fica em sexto Fica em sexto colocado por causa dessa zoeirinha agora Opa Eu ainda pego Tá Não fui lá não Não, tira tira Não é que esse negócio não Era pra acertar o cara da frente Só que aí ele acelerou mano Uau Bela física Gostei 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 Opa Tem um negão ali Ó o pneuzinho de papai 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 Adivinha quem é aqui Adivinha quem é Que pneu do cara O seu pneu é de que? De aço é Que não tá Tá furado? Oxi por que você tá andando tão rápido assim ainda? Tô penito na minha frente Opa Caraca Caralho velho Que violência Uou Escapei mamão Sou profissional Você não tá entendendo aqui velho Tava em sexto já tô em segundo viu Mano os cara tá fazendo O cara gosta de furar o pneu né Puta que pariu Ah tava em primeiro Vamo brincar Vamo brincar Vamo brincar Vamo rápido Vamo rápido Vamo rápido Bora 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 brincar Vamo brincar galera O negócio é louco Já começou JN Ok Começou o que aqui? Alright Não Ainda não começou não Opa Já peguei um ser humano né Um ser humano Legal essa voz do Reni né Ah Pra vocês tão rouco né Agora pra minha gravação maravilhosa É porque eu dou mais compatibilidade Opa Pera aí Tô sentindo Que rampinha é essa aqui? Uou Não É porque eu vi a rampa aqui bicho Eu dou mais apoio A minha vozinha aqui na gravação Tá ligado? Aí Mano o Reni colocando mina de proximidade Eu sou muito mal Eu sou muito mal Eu sou muito mal Esse cara de preto fica furando o pneu dos cara É mano Um cara idiota Ah é a continuação daquela outra Saquei Será que vai Qual foi? Qual foi o que tio? Esse filho da puta aí que fica furando o pneu dos outros Olha as bombinhas do Reni aqui ó Minhas bombinhas mesmo não O Reni deixou umas biribinha aqui É mentira É track Puxa É a mesma corrida É a mesma corrida Só que ela mudou um pouquinho Atualizou tá ligado? Oh Agora como ela mudou O All Rider dela mudou Caraca é pra cima agora É agora é pra cima Ixi vai ser Mais difícil ainda mano Ferrou Ferrou bonito né Ferrou gostoso Ó Ai 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 Tá bom Depois né Fica chorando que eu boto o menino da proximidade Ele tá lá pertinho da All Rider Metiu o sentido Pera aí Vamos brincar então Rapaz é tirar Passa aí Passa aí gênio Ah já fiz isso aqui né A gente já gravou mais O pai dela a gente já gravou Que é o filhinho dele Ai 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 Quem morreu primeiro Ah Rafa Que legal Que legal Nossa é muito grande Soul Ride velho Esse Soul Ride é muito grande agora né Ele atualizou Que isso rapaz Como é que ele pode mano Vai ser moda esploda Aquele cara de preto vai me fuder a corrida tu vai ver Vai mesmo Quem vai fuder a corrida Olha pra isso mano Ah caralho Mano o cara Olha o cara de preto aqui ó furando pneu já Legal legal Ele explode Explode junto Eu explodi quem agora? Eu explodi quem? Me diga que eu explodi Explodiu A zoeira nunca é plena Matar alma e venena cara Eu não quero o que aconteceu aqui Com ninguém Voltou três volta Não 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 Foi cinco Eu ia botar seis Só de maldade Mas não Ei viagem O checkpoint tá no chão Não precisa fazer isso aqui não Ah velho Vamos roubar na mão Mentira que ele tá Ele já foi direto É mentira cara Ele tá lá em cima Como é que o retardador dele coloca o check point aí Que é o filha da puta que tá Esse cara de preto mano Toma aí seu arrombado Ele tá atirando em mim também esse cara de preto Tá Ficou atirando em mim é pra prender a deixar de ser otário Esse cara de preto mano Ó Reni tô na paz velho Vai então O cara atirando em mim velho Tô falando esse cara de preto mano Esse cara não gosta de você não De ninguém Quem que tem primeiro Porra mano Ninguém ainda Ninguém conseguiu Porra esse Maurício velho Porra Maurício Olha isso mano Então vai 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 Passa Porra Maurício Mano o cara tá atirando por meia hora velho Ah Maurício Filha da puta O cara escreve a tomada Mônica depois que é fuder aqui no GTA Ah mano o cara Mano o cara deixou Ó pra esse maconheiro É da zoeirinha você né gênia Tá pesado Tomar Eu sou muito mal Eu sou do mal Os caras ficam atirando velho O cara já passou o allride mano Mais ideia Eu já passei pô De xf Pô mano enquanto os cara ficam atirando Ah vai tomando Os cara só já O check point é não ali Rafa É lá em cima É no chão Falei que é no chão Ah então vou pegá-lo também velho Foda-se Foda-se o sistema Você fez allride na moral É mal fácil fazer pô Você fez porra de allride Você pegou foi aqui Trapaceando também seu arrombado Não Eu não preciso disso Precisa Uma hora ou outra você vai chorar numa corrida aí Se prepare Como chorar Como chorar Não É porque você tá ligado que aqui é brasileiro O brasileiro sempre rouba né O brasileiro tem o instinto de roubar É eu tô fazendo allride na moral Não Não vem com a desculpa não Já já você vai fazer isso aqui também Ué tem um daqui que tá tentando ir lá pegar Nem eu sei onde é mano Essa sua voz hein Esse Robocop que tá falando com a gente É esse Robocop né Bom pra vocês tá assim né cara Mas pra mim tá de boas E pra minha gravação querida também tá de boas É porque como grava tá ligado Então tá suave então Então tá de boa Então tá de boa cara Olha o importante é minha gravação Depois vem vocês entendeu Você tem que entender Olha lá Olha o filha da puta trapaceando também aquele lixo ali É você né Master Ó vou fazer o solto ó Ah o cara fica atirando velho Vou fazer o que? É aquele cara que tá atirando mó idiota Choram Choram Ah não dá mais pra passar mano O cara fica atirando eu vou roubar né Aí se ele não tiver eu faço allride na moral Se você não Um dia você é ladrão Outro dia você é roubado Não Não sei o ladrão no caso porque eu tô armado Consiga eu pegar? Tô capotando velho Ah mano era aqui mesmo cara Eu explodi no meio do caminho mano Ai 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 que burro Dá zero pra isso Vai fazer o allride? Vou Mentira cara que eu peguei o checkpoint aqui Uou mano muita gente roubou na moral Tô em quinto lugar Ah não vou roubar não Eu vou fazer na moral Fiquei o último mas não Vai fazer na moral é fácil pô Depois que encaixa no allride Mas 3 a questão O tempo Ninguém vai querer ficar 30 minutos nessa corrida né Já tô sentindo Ah mano eu vou Eu tô ligado que eu vou tomar NC Que eu tô em 7 Mas pelo menos O cara tá em 7 Decepção viu master Esses tempos você tá mal de suado né mano Reni não tem moral nenhuma também Cale sua boca Se fosse pra roubar eu também já tava em primeiro Reni tá falando Que o diabo te carregue Você veio trapacear Você veio trapacear seu lixo Você acha que eu não vi seu carro não foi? E aí Joe? Ai eu passei na moral aí Ah vai chorar no inferno Passei no allride Vai chorar no inferno Eu passei no allride Vai chorar no inferno Vai Ué 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 Passei até o Chaves chorando A Chiquinha chorando Reni é ruimzão Tem que roubar não sabe Pois é Ué Ah Vamos ver os seus vídeos aqui Quando você roubou Você lembra daquele dia do caminhão? Quem se lembra hein? Não mas Só não vocês roubaram não Rafa fica lá daí Aqui eu e master É Ah pare Aqui eu e master Cale sua boca Você quer dar um status Um status Playboy aqui E aí O banco é louco Aqui eu e a treta com ele Mas você também não tem direito de falar porra nenhuma não viu Rafa Se não daquele dia Todo mundo sabe daquele vídeo né? Tem até seu título lá É verdade O dia que Rafa chorou Quem não se lembra? Mentira que eu caí dentro da área Eu tô maluco com esse Kid aqui velho Ai galera não dá pra jogar com Kid não Porque fica botando bomba Uma porra toda Era tipo uma escada de preta Não dá pra jogar Mentira Não 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 é até Tem que ter violência mesmo Só pra achar com violência em GTA Senão não tem graça Agora foi legal viu Rafa ficou puto É filho da puta esse cara Mano não vou matar esse cara velho Na moral esse cara velho Tá chorando? Rafa tá na rede do demônio E o cara lá se acabam de rir Você tá em qual colocação? Eu tô em quarto Você tá em qual Rafa? Tô em primeiro Tô em segundo Tô junto com o Maurício tentando fazer Maurício Meirelles E você tá com... Em qual colocação Márcio? Sexto Eita rapaz Tá ruim o negócio aí É Ah velho A maldição caiu sobre mim Mas você vai ver Na próxima corrida eu vou ganhar É É Você já notou que como você disse Que vai ganhar se sempre perde É melhor você parar de dizer Vai dizer que vai perder a próxima Eu vou perder É vai perder Olha que merda velho Eu caio na água Não tem força pra... Rini já tá indo Merda tio Quase que eu tô caindo na água O que que eu fiz agora? Rini já tá indo roubar de novo Roubar? É Mano isso não é roubar Isso é direitos iguais Tá ligado? Eu tô com o carro... Isso é que o cara foi burro de não colocar no chão É É isso é verdade Mas ele faz isso pra facilitar Tá ligado? Se o nego não conseguir passar Passar roubando É Pra se sentir bem Filha da puta Filha da... Filha da maconheiração Filha da maconheiração Aí é Aí tô fazendo certinho Maconheiro Maconheiro voador O cara me fodeu velho O cara me fodeu Olha aí Eu ia completar o ride de primeira cara O cara me fodeu Tu viu isso, pastor? Não É nada Foi dele que parou assim Ah é? Sim O que? Caralho Que é isso? O maconheiro... O maconheiro Mano É porque... É porque... Cê sabe? Tá entendendo? Eu não sei porque o Rafa fala de mim, cara Um cara... Um cara que o gra... A gente tava gravando Minecraft E o cara cai no meio da... Da gravação, velho Bora Renê, bora Mas eu não sei que você... Porra, porra, João Porra Porra, João Tu é vacilão Tu quebrou as... Vai Vai lá Vai você Vai você Vou pegar a vaca de você, velho Ah não, velho Você vai ficar tacando bomba Não, eu vou tacar bomba não Eu tô na paz Espera aí, meu Deus, espera aí Espera aí, espera aí Espera aí, vai devagar Bora, 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 parceiro Mandou bem Gostei Aí Você me ajudou muito também aqui Eu não encaixei no All Right Não encaixou não, velho É, eu nem encaixei certo Eu encaixei nele que já era Olha, o cara é motorista de NASCAR, meu irmão Ah mano, tô ruim agora, mas... Oi 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 Aqui... Ah não, velho Não, vou fazer mais não Eu quase... Cheguei na ponta, velho Encaixei, encaixei Cheguei na ponta, velho E escorregou o carro aqui, o pneu, sei lá É, tu vai ver quando tu encaixa certinho Não tem força pra cair lá em cima É, o pior é isso também Passei Mano, tá muito amaldiçoado essa corrida, na moral Tá em quarto então, né, Master? Tô Tô em terceiro Ai, ai Olha lá É fácil pra cá Ai, ó, ainda fiquei na frente do Reni Parece como nos dá voltas, não é mesmo? Como assim? Não entendi Toma aí Acho que eu também não consegui Acho que eu também não consegui, né fofa Eu não roubei uma vez, né fofa Vai chorar Se eu caísse na água, meu irmão O demônio O demônio ia cooperar muito agora Eu vou comer seu cor ainda Sem farofa Se prepare Não, mas com farofa que é legal É, eu sei Porque dá uma E quareia também Quarinha também de parquinho, né? Aquelas areias mijadas de criança É, que dá uma micose Você não tá entendendo Vagabum Tá bom Não passou o ride ainda, Reni? Não, a rampa aqui Consegui pular a rampa de boa Aí bate a bica do carro no negócio e explode o carro Aí eu tenho que passar a rampa de novo Que beleza Ué, tinha sete negros Saiu um Não aguentou pressão Não aguentou a delícia ele Foi o cara que tava comigo tentando fazer o ride quando tô roubou Ohhhh Ohhhh Que fofo O título do vídeo vai ser Reni ladrão É, eu vou fazer isso É, eu vou botar o título desse título mesmo aí Porque Tem que colocar aí Tem que colocar aí Tem que ser sincero Eu sou um 5x7, meu irmão Esse negócio Esse negócio de lealdade aqui no IGT não funciona não Ó, Rafinha deixando bombinha por aqui Ohhhh Não, mas eu deixei na primeira Viiku Bénom Tá bom Vai ver agora Isso Caramba Vai devagar, carrinho Opá Ou pá Ou pá O seguro Ourochimaru entrou em primeiro Ourochimaru Onde que você tá, ô rapaz Eu não consigo subir em cima da gualfo,nn tá ligado Rapaz, será que eu pego uma carne seca ainda nessa brincadeira aqui? Cara, o sexto lugar deve estar muito longe, na moral Ele tá parado, aquele cara de preto, tá legal Ah, ele tá ali parado, tá rápido Só tá meditando ele, pô Que não é aquele vídeo que eu te passei Ele vai quebrar o espaço-tempo, que eu aposto Ele tá meditando pra abrir um buraco de minhoca aí, pra chegar em primeiro Certeza, cara Tá abrindo os hacks Oi Cara, eu não consigo subir aqui em cima, velho Ai, mas que vai se fuder, vai, 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 vai Mano, essa coisa tá muito grande, pro meu gosto agora Agora que eu coloco três voltas? Não, não vem com esse negócio, não Pela Constituição Mas foi você que colocou três voltas? A Constituição tava dizendo que tinha três laps lá Eu deixei os três laps Eu não sabia que a corrida era muito grande O cara que deixou a corrida é muito grande, assim, então Culpe o dono Acho que um cara vai terminar agora É, ele vai terminar agora Já? Nossa, a corrida tá grande demais do meu gosto, cara Cheguei no All Ride de novo Entrei primeiro Você tá aqui no All Ride, Rafa? Tô Mas eu não tenho força suficiente Ah, o cara roubou Ah, já tô chegando aí, viu? Ah, agora que eu notei, né? Ah, faz sentido agora Não, o cara, eu não sei o que eu tô fazendo, cara Tá muito grande essa corrida Eu acho que mudou o trajeto Mudou a parar pra lá Ah, foi Mudou, agora que eu notei Porque chegava mais rápido no All Ride Essa última lap agora mudou Ah, é mesmo O cara de Rosinha aqui tá meditando, né? Pô, só de zoeira foi explodir Ah, não, 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 não Tudo bem? Sou muito mal Já perdi mesmo, então, foda-se Passeio, All Ride Ué, não capota, não capota, não capota, não capota, não capota, não capota, não capota Passei Caralho Será que eu não consegui pegar essa aqui, mano? Opa, opa Alguém já terminou tudinho aí? Só o Master? É, eu consegui também Já tava engatado aí embaixo Tu vinha o Master com essa opção de mim Ah, mano Eu cheguei naquela caixinha de Luiz Ah, então eu vou tomar NC, cara Me ferrei Ih, ih, ih Eu acho que eu tô Não, não espera não, ele roubou, velho E ainda Não, não espera não, não espera não, Rafa Vai, o Master tá dizendo que não é pra esperar então O Master é o dono da corrida aqui É Mas é por nada não Mas eu acho que eu também já terminei o All Ride, né, cara? É porque o cara é profissional Na segunda tentativa o cara já acerta, né? Faz parte Então o cara atrás de mim é tirando em mim Já terminei Tá muito longe, Checkpoint? Tá pertinho Por que o Checkpoint tá na onde? Tá pertinho o caralho Eu tô aqui Os caras tão lá na frente, mano Ah, vou tomar, vou tomar, vou tomar Já era Ih Vai, meu Ih, bateu o coqueiro Coqueiro Ih, cara Corre, Reni Corre, Reni Não, tô na paz, mano Tem um cara que tá parado Ih, Reni tomou um NC, mano Tomou um NC bonito Essa, essa rua que você tá é a que termina Se você correr ainda dá tempo Ainda não Dá sim Tá, dá, dá sim Uso nitro Não tem nitro, tio Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vocês botaram pressão em seus filhos de uma puta É pra vocês ficarem calados aí Vocês botaram muita força na pressão do grave O XF, meu Do Do Ziz Ah, o XF é pica O XF é o lindos Ah, agora é pica Mas ele não é Olha, que delícia, cara Gostei, gostei Olha o tamanho da lá Pra dar Da xoxota Da minha Bom, então é isso, né, galera Se você gostou, como sempre Like, favorite Compartilha pra seus O cara deu like O Dante, cara Ficou lá meditando Like, favorite Compartilha pra seus amigos Siga o canal O Zé O Zé Tá aí na descrição E se você não é inscrito Se inscreve Últimas palavras aí, master Se você não é inscrito Se inscreva Últimas palavras Deixa o seu like Se inscreva Tá bom, então é isso, galera Valeu e fui